Isso que eu acho que não estou aqui na economia. É isso aí. Olha aqui os patros, os patros... Bom, eu sinceramente, eu subiu a mulagem. Não subiu a mulagem, eu subiu a mulagem. Eu subiu a mulagem, eu subiu a mulagem. Sim, eu subiu a mulagem. A maioria é a savela. Uma fluência é um sistema de pernambuco. De todo o homem... ...estão à escola. Da sério que o Estado está sem o trabalho. Uma coisa que foi verdadeira, mas que foi verdadeira. É verdadeira, mas que... Eu acho que o ritmo é muito bom. Sim, é muito bom. Nós gostamos de fazer uma técnica, mas eu gosto de fazer uma técnica, mas eu gosto de fazer uma técnica, então não é. Então vamos lá. Certo, então você pode fazer uma parte de contato. Eu não posso fazer uma parte de contato. Agora é mais um pouco. Mais um pouco mais. Mais um pouco mais? Mais um pouco mais. É. E o que você quer dizer? Eu não sou. Eu não sou. E o que você quer dizer? E a mãe. Você sabe o que você quer dizer quando alguém não morre? Não, não sei. Você quer dizer que você quer dizer? Você viu um pouco? Sim. E o que você quer dizer? Foi um pouco mais. Um pouco de medo. Você quer dizer? Não, não. Não, não. Não, não. E não. Tchau, tchau. 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 Tchau.